Deus apõe em cada um de nós E está aqui para nós, não é propósito E tem para a nossa vida E está aqui, nós temos que cuidar Minhas coisas que eu vou ganhar um regalo Para nós estarmos bons Para nós cuidar, para nós gostar Para nós sorpreens, para nós não passar Para nós não ter um erro fácil Para nós achar que não passamos para mim um regalo Pois, para nós cuidar E essa aqui também do qual O que Deus põe em nós É por crescer E de uma fruta O que Deus põe em água É mistério de sol É mistério de vitamina É por crescer Pois não é espiritual também É mistério de água espiritual É mistério de vitamina espiritual Para essa aqui por crescer E está nos dever para cuidar essa aqui E está nos dever para sorrir essa aqui E é mistério de vitamina espiritual